Pronto, pronto, pronto. Bom, eu passei pra vocês a unidade 5, a página 5 até o exercício 3. Nós fizemos, e depois eu passei uma atividade extra, tá lá no E-Class. Vocês fizeram já e me mandaram. Hoje nós vamos fazer aqui da 4 em diante, que tem que terminar aqui também. E aqui, se você ver, tem essa mocinha aqui falando, dando informações pra outra. O nome dela é Helen, ou Helen. A Helen falou um monte de coisa, ó. Eu acho que eu vou viver na França. Eu não sei o que o Fred está fazendo. Eu não sei o que a Bárbara fez. E um monte de informação que ela deu ali. Opa, outra. Aqui eu não passei o 3, não? Nós não fizemos o 3? Alguém confirma aí? Aqui a Raul está dizendo que nós não fizemos. Então, vamos voltar pra fazer, Raul. Então, bora voltar pra 3. Desculpa aí. Então, volta lá. A número 3, eu tenho uma frase pronta. The movie began 4 o'clock. She said. Então, você pega o final dela. She said. The movie. O began está no passado. Ele vai para o passado perfeito. Deixa eu só tirar um i aqui. The movie had begun. At. Eu vou colocar só o número. 4 o'clock. Pronto. Então, ó. O began virou had began. Foi passado perfeito. Where is your father? He asked. He asked. Where. The father was. Who is virou? Was. I don't speak French. She said. She didn't. Speak French. French. Então. O don't virou. Ai, ai, ai. O speak ficou errado. He said. She. Didn't. Speak. French. Say hello to David. They asked. Ai, esse é diferente, mas isso não vai cair na prova. To say. Hello. To David. She said. I like the movie. He said. He. Liked. The movie. Colocar para cá para não ficar em cima da foto. Bom. Então, veja. Igual a regra que eu passei anterior lá. Aqui está. Began. Virou. Had begun. Passado. Passado perfeito. Is. Virou was. Presente e passado. Don't. Virou didn't. De presente para passado. Esse que não conta. Like. Presente. Virou like de passado. Então, só transformou de um para o outro. Um tempo atrás. Lembre-se disso. Isso é importante para vocês. Sempre um tempo atrás. E aí vai acontecer a mesma coisa com a menininha ali. A Ellen. Ela fez uma frase aqui na primeira pessoa. E você vai transformar a frase dela na reported speech. Eu vou fazer aqui e vou deixar em branco o verbo. Porque o resto é repetição. Por exemplo. Todas as frases. Vai repetir. She said. Pode ser o that. Ou não. Preciso do that. Vou tirar o that. Para não ficar grande. She said. She. E aí começa a frase. Blá, 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 blá. Eu vou até repetir essa primeira parte aqui da frase. Para ficar copiando. A primeira é she said. She. What. Fred is doing. Aí você coloca no meio ali o passado do don't know. Não sei como é que vai virar o don't know. Mas vocês sabem. Vou copiar também esses tracinhos. Vou ficar repetindo não. 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 A outra. Bárbara. Ai. A baby. She said. Her father. Blá, 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 blá. Será que. Her father. Her father. In a hospital. She said. Tom. And accident. Blá, 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 blá. E pronto. Aí o resto tá bom. She said. You. Come and stay. Blá, 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 blá. Blá, blá. She said. She. Bill. For a while. Bill com dois L's. She said. She, nine hours a day. She said, Jack, at a party. e repete o resto da frase toda. She said she hardly ever hardly ever out these days. She said tell Jim she saw him and she said Sue and Jim Getty marriage next month pronto sobrou para vocês os verbos lembrem-se esses verbos vocês precisam colocar eles no tempo certo de acordo com a frase de cima tem que combinar I don't know I don't know I don't see has had a baby has had a baby my father is in the hospital had an accident you can come haven't seen work I saw Jack go I will will tell esta de boa are getting married then complete this with time atrás nas frases de baixo para a gente ver como fica a me I 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 mensagem que eu te mandei. Eu vi que vai começar quando? Amanhã. Nossa, já, hein? Caramba. A Rizia falou com você? Não, ainda não, mas ela vai falar. Ela vai falar com todo mundo. Ela deve mandar uma mensagem para todos nós. Muito bem, garoto. Muito bem. A vida adulta. Muito bem. Bora, bora, menininhos. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bom, então, vocês estão copiando aí, é claro, né? A primeira licitada, don't know, um tempo atrás, vira didn't know, de passado, de presente foi para o passado. A Bárbara, has had, vai virar had had, presente perfeito virou passado perfeito. O do pai, is, vai virar was, do tom had an accident, também vai virar perfeito, had had an accident. Can, vai virar could, adubiou, haven't seen, vai virar hadn't seen. Presente perfeito, virou passado perfeito. Work é presente, vira passado, então. Worked. Jack, só, já está no passado, vai virar had seen, passado perfeito. Essa aqui, go, vai virar passado simples, went. Will, vai virar would. E o are, vai virar were. Só isso, então lembre-se. É um tempo atrás sempre. Não percam aquela tabelinha da página número 4, porque aquela lá vai, ele tem onde dizendo de onde vai para onde. Do que para quê. Beleza? Aqui na número 5, era para vocês conversarem com os colegas e ouvirem fofocas e contar aqui. Só que não precisa. Eu vou dizer as fofocas. Você já pode transformar a frase direto. A fofoca é aqui, vou pegar aqui, cadê? O João... Vai viajar. Essas são as notícias da sala, tá? O João vai viajar. Deixa eu ver mais uma vítima aqui. A Anny... A Anny... Está... O que a Anny está fazendo? Está cozinhando em casa. Muito bem. A Anny está sendo uma ótima cozinheira. Outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Vai, não, senhor. iPhone. A Eloísa. A Elo... Ops. Tem... Um... Novo pet. É um novo cachorrinho ali. Presente. Agora vou pegar um passado, um passado, um passado. Deixa eu ver alguém aqui. A Larissa. A Larissa foi... Onde a Larissa foi? Lá no shopping lá do Uigi. Ela foi... No cinema. Hum... Abriu o cinema. Larissa já foi para o cinema. A Larissa foi para o cinema. Então, eu tenho um futuro, eu tenho um presente, eu tenho um presente simples, eu tenho um passado. Uma outra pessoa, uma outra pessoa. O... A Letícia Nascimento. Letícia com TH. Toda... Letícia. É... Pode. Pode. Pode, 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 pode. Pode, pode, sabe, sabe, sabe. A Letícia sabe jogar tênis muito bem. E mais uma notícia, então, eu tenho um futuro, um presente, né, Nananá? Eu vou passar um negativo aqui agora. O Marcos Micos. Marcão, né? O Marcão, o Marcão, o Marcão, o Marcão, bom, eu tenho um presente, mas a... Nananá, nananá, nananá... Fez. Has. Ele foi, então. Já não voltou, já. Esse fim de semana, o Marcão foi... Foi, 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 foi. O que o Marcos fez? Não devia ter ido para o clube, né, mas foi. Pronto, pronto. Essas são as frases. Vou até colocá-las no cantinho aqui, para eu usar lá o... O coisa, tá? Lembre-se que essa aqui é a tarefa de vocês. Deixar elas maiores, para ninguém dizer que está sentindo falta de... Bom, então, aqui são as notícias que eu dei para a turma. O João foi viajar, a Anitta cozinhando muito bem, a Elô tem um novo pet, a Larissa foi para o cinema, a Letícia pode jogar tênis muito bem, e o Marcão foi para um clube. Se você vai reportar isso aí, você pode usar meu nome, como eu disse para todos. Então, ó. Valse, sede. E aí já começa a fofoca. Por exemplo, Valse, sede que o João, já que a Will virou Wood. O Valse disse que o João viajaria. Continue aí. E o Valse disse que a Anitta estava cozinhando, que a Elô tinha um novo pet. Bora, bora, moçada. 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 Bora, 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 moçada. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1 minutinho aí eu já começo. Quando virar o 18 aqui, já vamos. 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 2007 é bem tranquilo, que não tem nada a ver com o reported speech, e sim com a tradução. Tem uma musiquinha aqui, ó. Eu vou até ver aqui, vou ver na minha aqui, porque é mais fácil de ler, fica bem assim. Ele disse, se sua vida parece não ter sentido, você pensa, eu sou uma boa pessoa. Então, por que essas coisas continuam acontecendo? Por que você tem que lidar com elas? Você pode cair agora, mas não esqueça de que ele disse, eu não darei a você, eu não lhe darei, uma carga maior que pode carregar, que não pode carregar. Posso permitir que balance, mas que não pare. Ou, eu nunca deixarei que se esqueça de que ele disse. Essa é a musiquinha. Vocês vão traduzir para o vals e ela aqui embaixo, ó. Só isso. E, ó, então vocês me devem para hoje. Além de documentar no E-Class, o exercício 3, 4, 5. Pronto. Pula o 6 e faz o 7. 3, 4, 5, 7. O que vocês me devem para hoje. E lembrem-se, outra coisa, ó. Canadá. Traduzam Canadá. Todo mês tem uma tradução. Já traduz, ó. Canadá, página 7, 8, 9. E aí vocês vão lá para a página aqui, ó. 12 e faça o vestibular. 12. Ops, foi demais. 13, 14. Acaba no 14. 12, 13, 14. Façam para a semana que vem. Eu vou pedir semana que vem essa tradução aí e o vestibular, hein. Deixa eu parar a gravação.